Música Bom pessoal, estamos aqui na cidade de Praagrande, onde várias pessoas hoje estão recebendo o título do seu lote, né? Pessoas que há muito tempo, eles esperavam por essa oportunidade, talvez sem recurso financeiro, sem condição de poder regular o seu imóvel, através da prefeitura de Praagrande, eles conseguiram realizar esse sonho. Então você vai conferir aí, várias pessoas recebendo os títulos e uma felicidade muito grande. E com certeza é exercício de cidadania e a gente não poderia deixar de registrar aqui para você no CDM News. Eu sou Gonçalves Reis e volto logo, logo, aí com mais informação. Não saia daí! Música J.R. Equipamentos Assistência técnica em áudio e vídeo TV, som, micro-ondas, mesa de som e potências J.R. Equipamentos Retira no local Ligue 41062577 41062577 88152304 J.R. Equipamentos Rua M 22806 Loja 1 Jardim Glória Praia Grande Ponte do Soró Lanches, porções, pastéis, sucos, refrigerantes Ponte do Soró Também tem almoço e marmitex Disque 3473-5896 Ou 3018-1446 Ponte do Soró Rua M 22806 Loja 2 Sempre um prato diferente a cada dia Aberto de segunda a sábado das 11 da manhã A meia-noite Ponte do Soró O ano de 2013 foi um ano bom, mas difícil Porque, como que nós terminamos o ano com as metas em andamento E com os instrumentos de planejamento consolidados E, mas, teve uma tensão O processo de planejamento, de pressão na sociedade em todas as áreas Da educação, da saúde, da alimentação, do transporte Em todos os segmentos, é óbvio que existe demanda Uma cidade que cresce E, nós, temos que chegar, conhecendo um pouco do que está acontecendo Dentro da máquina, né, pra saber onde, né, ajustar o parafuso aqui do assunto, né, pra poder A máquina lidar de forma adequada Para, isso quer dizer, ajustar o orçamento público, pra poder agredir, respeitar a receita É, pra que a gente pudesse fazer os investimentos E, como resultaram, esse programa avançado A gente pudesse fazer os investimentos A gente pudesse fazer os investimentos Eu cumprimentar o obrigado eu gostaria de convidar os senhores a fazer uma inaugurada de clínica lá no Esmeralda, e a inauguração, a pavimentação daquele bairro, a construção de mais três colégios naquela região, mais uma unidade de saúde, com o bairro do Trevo, região do Trevo, que vai do meu visto no bairro Esmeralda e Ribeirópolis, que passaram já por uma grande revolução, essa revolução vai se completar com as ações desses próximos três anos. Isso é o expulso de todos, e a pressão. Às vezes, pelo meu jeito de ser áspero, forte, determinado, mas é fundamental, não se faz governo sem determinação, sem perseverança, não se faz governo, só sendo bonzinho. Alguém me disse esses dias, que bonzinho é uma palavra ruim. Bom é. Que bom é a pessoa que tem no coração, bom é a situação. Bonzinho é a minha coisa de fazer média. E bonzinho faz média, ele não age, ele não ajuda. E nem sempre, né, as pessoas que não cobram, né, não pode ser vista como uma pessoa ruim, e não é bonzinho, ela é boa, porque ela está, às vezes, educando o seu filho. Então, seja bonzinho, seja pouco o seu filho, não seja bonzinho. Faça ele, efetivamente, se entender o sistema que é função da sociedade. E é lógico que essas coisas levavam a que a gente, ao longo desses governos todos, fiesse passando toda a infraestrutura da cidade. E era um sonho já antigo, a gente fazia a remuneração de futeada. O técnico tatuífero contratava um segundo governo meu, que já trabalhava no cartório. E eu trouxe pra fazer. No início, fizemos uma quietude, demos início na Vila Mirim, né, mas não dava passos lá. Por quê? Porque nós não tínhamos instrumentos jurídicos pra isso. Como tem hoje, nos últimos cinco anos, nós falamos instrumentos, a lei que pudesse autorizar as prefeiras a ter mais autonomia nessa situação. Aí foi editado o que chama de Estatuto da Cidade, uma lei nacional que regulamenta a questão da terra, regulamenta todas as ações da cidade. E com isso, a gente conseguiu caminhar, né, no início desse segundo governo, pra fazer uma lei municipal que complementasse essa lei federal e essa lei que regulamenta o que a gente está recebendo hoje. É uma lei que levou a longo tempo a sair, por divergências de economia, por divergências de setor de engenharia, por divergências de setor da legalidade para a questão cultural. Tudo isso, né, a ponto de a gente ter que bater, às vezes, pesado pra poderes que não se caminharam, porque a ansiedade da sociedade pressiona a classe política, que são os vereadores, né. A gente sabe muito bem que ele caminha na rua. E sabe o quanto é que a gente encontrava problemas. E a gente precisava acelerar isso. Até porque, meu sonho, é que essas 9.400 famílias que hoje moram em situações semelhantes dos senhores, mas semelhantes de que estarem nascem o título. Mas, com situações diversificadas. Umas em áreas públicas, outras em áreas compradas e boa-fé, e que já metas regularizadas. Outras não. Outras em levas que até precisam ser divididas. E a gente sabe que tem que negociar o antigo proprietário, fazer uma aproximação. Então, você tem todo um trabalho político de conversação e um trabalho de engenharia. Porque cada um, pois vai receber um papel, mas tiver que fazer um levantamento topográfico, descrever cada coordenada do seu terreiro, do seu culpa, para poder enxergar na especificação desse documento, para que amanhã o senhor tenha um título que possa ser transferido para terceiro, que o senhor possa usar para fazer a inauguração do seu projeto da sua casa, da reforma da sua casa, que o senhor se consiga ter uma apelição que tenha um caráter de uma espontânea. Então, isso leva a um esforço muito grande. E a gente sabia que é complexo, mas é possível. É possível porque as bases estão lançadas com o apoio do Poder Legislativo, da celeridade, da nossa lei em 15 dias, né? Ela levou muito tempo na discussão, mas tendo a paciência e a credibilidade da Câmara, que é fundamental, porque eu preciso acreditar que a administração está de boa fé e quer ajudar. A gente botou um projeto para votar rápido em discussões extraordinárias e a gente conseguiu fazer com que a sanidade permitisse que hoje a gente já estivesse entregando os meus títulos menos de 20 dias depois, ou seja, um mês depois da sanção da lei. E o que a gente espera é que nesse semestre, mais 2 mil, 3 mil famílias, em 5 mil receber. Serão 2 milhões e meio de metros quadrados que nós temos que levantar centímetro por centímetro. Então, nós vamos ter aqui um esforço muito grande. Não é só? É praticamente quase 20, é 20 vezes a área dos senhores. É 20 vezes mais que a gente vai ter que fazer para poder fazer essa recomendação. A fase primeira, porque ela deve chegar a 4 milhões de metros quadrados. O investimento só de topografia de quase um milhão de reais, só na parte de topografia, sem contar os custos de recursos humanos, todo o processo, para poder chegar a esta fase que vai ser semelhante ao que vocês estão tendo hoje. Então, para nós é muito gratificante, porque a gente sabe, as pessoas às vezes dormem esperando o dia que alguém vai bater na porta e dizem que vocês vão sair daqui. Muitos aproveitadores, ao longo dos anos, eu percebi que todo momento alguém batia e falava que era dono e começava a cobrar dessas pessoas 50 reais, 20 reais. Vendia aquilo que ele era dono. Essa é a realidade. E a gente agora, pelo menos, desse movimento agora acabou. Nós estamos andando avisado no mundo, que a única órgão autorizada a recasar futualmente a cidade é a república. Vamos fazer com que esses caras que aproveitam a falta de informação das pessoas, se aproveitem delas, fiquem cobrando ali, né? É um cientista no Jardim Glória, cientista no Jardim Zé Rivera, né? E agora, pelo tempo, tem os caras falando de São Paulo, que está na cidade. No Horta, Sul e Leste, antes. Então, a gente, ele está recebendo, com todo respeito a Deus, parece que recebendo a escritura da terra e em cima, né? Porque passaram a ser dono de tudo, é um absurdo, né? Mas Deus é justo e sabe exatamente o que Ele permite no momento. Então, muito obrigado, parabéns, salveu para os senhores. Obrigado à equipe da habitação, né? E que os senhores tenham... Sejam felizes agora que podem fazer o que bem entender o seu pedacinho de chão. Obrigado. 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 Que não parece tão importante, mas extremamente importante. Nós estamos fazendo um outro serviço, a Secretaria de Embranjamento. Esta consolidação de rua, que é reeniciamento jurídico da existência delas, vai permitir que a gente faça essa, realizando esse registro. A gente está fazendo isso na maior parte da cidade. E aí vai ter CEP nessas ruas. E quem do CEP tem o Correio. Porque o Correio fica falando que não vai, porque essa rua não existe. Então, eu determinei que vai existir essas cento e tantas ruas na cidade que não são reconhecidas legalmente. A outra secretaria está trabalhando nisso, para que a gente consiga dar reconhecimento entre essas ruas. E dentro disso, as ruas vão ser estendidas do loteamento já existente, na situação de vocês. Duas ruas são ruas. Então, tem um funcionário, dois funcionários nossos que faleceram em serviço. Então, em serviço a gente acha que tem que homenagear. Ou era motorista que cuidava da questão da fiscalização de obras. E a rua 2 vai chamar rua Eduardo Veluto Pinto. E a rua 8, GCL, Pereira da Silva, em Caracuara Municipal, onde é morrido, que morava no meu vinho. Aproveitei, querendo falar, deixa tudo no nome dessa rua, tá bom? Nesse momento, o prefeito entrega os dois decretos ao engenheiro Alexander Ramos, secretário de Habitação. Direito real de uso para os moradores do Jardim Silmara. O prefeito Alberto Mourão iniciará esta entrega. E convidamos para que o seu municipal receba o seu documento, a senhora Edileuza Maria da Silva. A senhora Edileuza Maria da Silva.